Olha só, a gente aqui de novo, Zerman, Vanuti e Cris Padiglione comigo, tudo bem, gente? Bom, continuamos com a nossa retrospectiva, vamos falar hoje de reality show, porque o ano foi... Não, isso eu não quero, isso eu não quero, porque o ano foi recheado de reality show, né, gente? Ó, só pra citar aqui por cima, Masterchef, Brasil Profissionais, The Voice, The Voice Kids, X Factor, Power Couple, nananã, nananã, um monte. Quero saber na opinião de vocês o que funcionou e o que não funcionou esse ano de reality show. Depende de como que você vai analisar, né? Você fala assim, ah, vamos analisar pela audiência maior, uma audiência maior foi o Big Brother, mas também que já vem caindo. Aí você fala assim, ah, mas pelo impacto na empresa, Masterchef, né, que hoje é o principal produto da banda. É o único, eu diria. O Masterchef tem uma coisa que ele tá no ar, assim, não terminou ainda a temporada, eles já chamam pra próxima, né? Escrevam-se e vai, e é um ali, seguindo o outro. Por que, gente? Será que uma hora não vai cansar? Eles inventaram essa modalidade infantil que não funcionou muito, não deve ter outra, né? Ela não é, ela tem várias restrições, você tem que pegar um pouco mais leve com as crianças. Ela não pode ter final ao vivo, porque eles não podem ficar até uma hora da manhã, então eles fazem uma pré-gravação às oito da noite. Mas podia fazer no sábado, né? Pode ser, mas ela teve esse lance. E eu acho que ela também afunila um pouco, porque as crianças que acabam ficando são aquelas que já são muito treinadas. Então ganhou o filho do dono de um restaurante, né? Mas os profissionais que poderiam afunilar, acabou trazendo um elemento novo que é o conflito, né? Então eles contestam a nota dos jurados, né? Chega uma coisa que fica, você bota aquilo na edição, fica uma coisa arrogante, né? Não é que vira arrogante, né? É arrogante, é bom pro público, né? Viram um show e tanto, né? Pra televisão é um prato cheio, sem querer fazer uma analogia aí. Mas eu acho que funcionou muito bem os profissionais, agora eles estão chamando já pro outro. Na verdade, um diretor que é assim, ó, a televisão é que nem um surf. Então assim, o programador de televisão, na verdade, é um surfista. Ele olha a onda e ele fica em cima da onda enquanto tá alta, na crista. Né? Se a onda começar a cair. Então, reality show de gastronomia, pra bande principalmente, vai enquanto a onda estiver. O próprio SBT explora o segmento ali porque tem essa demanda, as pessoas gostam disso. Sim. Talvez passe, né? Gostam muito. Olha, os realities do Buddy Valasso na Record, o Masterchef na Buddy, o do SBT, são todos vistos na TV Paga, uma semana depois, e eles são, normalmente, a maior audiência daqueles canais naquele horário. E eles já estão ali em segunda mão. O Discovery Home and Health, a maior audiência deles é o Masterchef, agora é o Profissionais, mas sempre que tem uma temporada e passa lá, eles arrebentam, eles chegam em primeiro no horário. Caramba, na reprise. Na reprise. Você pega o GNT, por exemplo, faz maratona, sexta, sábado e domingo, de programa de gastronomia, porque aí mistura o programa de gastronomia, alguns tem um pouquinho de reality ali, tem uma disputa, alguma coisa, mas é gastronomia o tempo todo. Eles transformaram o Claude em temporadas de talent show, ele fica testando o talento das pessoas, fica ensinando a cozinhar, fica detonando o cara, né, com aquele jeito divertido, mas é uma espécie de competiçãozinha ali. E que está dentro de, talvez tenha um pouco do retrato do telespectador mais em casa, né, se as pessoas estão saindo menos, por violência, por crise, por tudo, você liga na televisão, todo mundo gosta de fazer uma coisinha gostosa, você tem uma dica. E tem anunciante, é o que eu sempre tenho dito, assim, tem anunciante para todo mundo, você tem programa de comida hoje em todos os canais, todos eles têm anunciante. Sabe o que eu já ouvi? A gente já pensou em fazer um fogão aqui. Vamos fazer? Na verdade, acho que tem que ser a Padilha nesse caso, Zé, você fica um pouco de fora. Você cozinha bem? Desculpa. Ela quer comer, só. Ela está interessada só em comer. Desculpa, desculpa, podia fazer a minha lasanha. Olha, Padilha, muito bem, vai ficar devendo uma lasanha para a gente aqui agora, inclusive. Tem um macarrão que eu fiz. Então, Padilha, resumindo, tem vários... Calma, né? O almoço já passou, hein? Padilha, está no ar é porque tem anunciante, né? Porque tem gente para colocar o dinheiro ali para manter ele no ar, e é por isso que eles engatam um no outro, inclusive. E anunciante de comida é diferente de anunciante de carro no meio da crise. Você evita comprar um carro novo na crise, mas você não deixa de comer, então está sempre ali, entendeu? Você busca, você pega o SBT, o sábado, que também ali é estratégia de programação, porque talvez aquele reality ali não tenha o pick-off, um daqueles ali, você não tenha uma força no horário nobre diante de uma programação com a Globo ali, ou com a Record. Mas no sábado vai bem. E é muito vendido. Então, você pega, terminou o SBT Brasil, você tem pelo menos dois, três programas ali do gênero. Você tem o Esquadrão, que é um deixa de ser reality ali, de moda, bem vendido e tal. E aí entra sempre um de gastronomia, e você vai olhar lá, você tem free boy, você tem Nestlé, você tem um leque grande, grande. Eu fui acompanhar o pick-off, os bastidores do programa, que é gravado aqui em Atibaia, ali na região de Atibaia, no rapazinho e tal. Pô, no dia, era assim, você sabia chegar às caixinhas dos anunciantes ali pra colocar qualquer cena, você tem a colher que é patrocinada, o óleo que é patrocinado, a manteiga que é patrocinada, tudo. Você vende muito, fatura muito. Bom, e nesse clima gastronômico, e o Bud Balastro? Ele funcionou na Record? É, não, eu acho que ele funciona mais pra confeitaria, né? Esse programa último foi uma tentativa de fazer pratos triviais e tal. Ah, tinha a questão ali dos pares, em tese parecia uma boa ideia, mas o negócio não emplacou, não agradou. Eu tenho um certo bloqueio, mas aí é uma coisa muito minha, não posso mensurar isso como telespectador à massa, que é ver um cara dublando. Nossa, essa é esse o erro. Já me incomoda muito. E eu amo os chefes do Masterchef, eu acho a trinca muito boa, eles são diferentes, da Liga, tá? Sim, sim, super. E aí, em contraposição, eu não consigo me afessoar o Bud, assim. Nossa, mas é muito ruim. As pessoas adoram ele, né? As pessoas adoram ele. Você tem na TV a cabo o programa dublado, mas eu acho que a Paddy tocou num assunto que talvez dificulte a produção. Por quê? Porque ele não fala português. Então, na hora que você tá gravando o programa, você é o Bud Valassi e nós estamos aqui competindo. A gente tá com um ponto, ele falando em inglês, dando a bronca, e alguém traduzindo pra gente. Então, perde uma... Dá uma esfriada, né? Dá uma esfriada, perde a força do programa. Porque teria que estar todo mundo falando inglês, né? Pra você ter a mesa e aí dubla todo mundo. Só que o participante brasileiro fala português. Não, o melhor é pegar uma pessoa só que é o chefe e ensinar português pra ele. É, que também vai ser difícil. Então, tem esse... É verdade. Então, ele é um fenômeno na TV a cabo porque ele vem com a força do produto feito com atenção, né? Porque ele tinha feito um anterior... Ele fez um que era com doce, não era isso? É, mas era a confeitaria. Então, aí funcionou, isso funcionou. Porque é a praia dele também, né? É. É a praia dele. E nesse eram bares também, os competidores. Já é um caminho a mais, já é um degrau a mais pra driblar na tradução, né? Mas que vai um pouquinho naquela coisa da onda, né? Então, assim, tudo no plá. Então, bando do alasco, que já fez de confeitaria, vamos fazer o salgado. E aí você tenta... Aí você desgasta. Daí a massa desanga. Pois é. Minha mãe mesmo, ela olhou e falou assim, mas esse cara não é da confeitaria? O que ele tá fazendo por bando um pastel e dando a opinião dele? Mas é que lá, nos Estados Unidos, tem uma das temporadas dele, ele ampliou também. Ah, ele também fez. É, porque tem um lance, o salgado entra no desafio do sogro dele. O sogro dele tem uma pizzaria. Então, num dos episódios do tradicional programa dele, era um desafio. O sogro falou, tá bom, então eu vou te desafiar a fazer uma pizza melhor do que a minha, que é aquela pizza quadrada. E só assim você se casa com a minha filha. Não, eu já tava casado. Eu acho que ganhou ele, ganhou o Bud Balass. Ah, ele ganhou? Faz tempo que passou esse episódio. Bom, agora vamos falar de Big Brother Brasil, que não tem essa onda gastronômica aí, mas que também emenda um no outro e vai que vai, tipo o Masterchef. Não na mesma sequência... Din, din? Dinheiro. Enquanto aquilo der dinheiro... Gente, mas já não deu uma cansada, assim? Já não tá muito... Saturou essa fórmula, esse nome? Sim, mas se continua tendo muito anunciante interessado é porque continua tendo muita gente interessada. E se as coisas não andam separadas, não tem... E é interessante porque entra uma geração nova. Então assim, eu tenho 40, você tem 20. Você tem 20 anos de diferença. Então assim, eu já cansei, eu falei, ah, cansei do Big Brother, mas pra você é novo. É. Você entra no... Então, o que tinha lá do que, ah, as primeiras temporadas eram melhores, você não pegou da primeira, você já pegou da décima e não adianta. O público vai mudando, né? Assim, é. Você tem uma pequena renovação de temporada pra temporada. Mas tem uma turma que adora mesmo essa onda de olhar pela fecha dúvida. Agora a gente tá mudando de apresentador e a gente espera novos jargões. Corridos de Tiago Leipzig. Mas que não vai ter, entendeu? Não vai ter. Não vai ter. Você lembra quando mudou? Você lembra quando mudou? Mas vai ser aquela coisa do... Vamos dar uma espiadinha. Não, mas você lembra quando mudou o CQC? Mudou o CQC? Eu acho que o erro foi tentar botar. Aí botaram o Dan, mas o redator era o mesmo. Então o texto vinha viciado. Eu acho que o erro foi botar o Dan num formato, num texto de taza. Não, e um texto que não funciona pra eles também. Um texto que não funcionou para o Dan. Era o texto... Agora o Big Brother tem que trocar o apresentador e o redator. Nas inserções ao vivo, não, as coisas espontâneas que surgiam no meio do CQC, você já via um outro texto do Dan. Isso, é verdade. Então tem que mudar ali. E televisão, a gente sempre tem que entender o seguinte. Eu tenho uma professora, que é Maria Tereza Fraga Roco, e ela sempre falava assim, na época do Você Decide, ela falou assim, olha, em televisão você acha que decide. Por que quem decide mesmo? É o produtor, em ponto final. Você não manda em nada. Você não manda em nada. Em nada. Televisão a gente acha, ah, aquilo é realidade. Você já ficou três meses confinada numa casa? Não. Então já começa por aí. Fiquei cinco anos no Big Brother, confinada na casa do Big Brother. É uma coisa impressionante, uma experiência bem maluca. Porque passa uma hora, as pessoas se tornam íntimas, amigos de infância, e uma está confessando coisas para a outra. O programa é o confinamento, sem livro, sem telefone, sem contato comigo. Te força uma convivência, que não é mundo real. Então você vira outra pessoa. Fora que as pessoas acabam esquecendo que o microfone está ligado, e falam realmente umas bobagens. Gente, que medo. Acho que eu não conseguiria. De falar assim, já me dá uma... Eu já fui no Trem Fantasma da Fazenda ali, já vi terrível aquilo ali. Você viu de perto a reação das pessoas. Enfim, enfim. O que é o Trem Fantasma da Fazenda? O Trem Fantasma é o bastidor do... O Big Brother também tem isso. É um corredor negro, onde ficam as câmeras. Aqui está o espelho, o vidro. O cara lá do lado não vê, porque aqui é tudo negro, e eles ficam filmando ali. Você fica olhando ali de tráxia. Nossa, as pessoas olhando, você olhando no espelho, e você aqui olhando para a pessoa. Você está na parede, você ouve tudo. Ai, que horror. Inclusive, durante o Big Brother, contam, contam. Lá para a madrugada, assim, você consegue ver algumas coisas. Que sai da edição. Ai, Zé, depois a gente quer esses assuntos aqui. Eu quero que você me conte tudo, hein? Eu nunca põe nesse horário. É, hoje é lá de madrugada. Eu acho que eu já meio cansei desse formato, sabia? Eu cansei um pouco da... Eu não consigo mais ver graça na escalação do elenco, assim. Eu acho que o quinto, para mim, foi o máximo, e eu não consegui nada que superasse. Então, fui perdendo muito a graça. Que era aquele que tinha o Jean Wyllys e o homofóbico, né? Sim, sim. Então, quando você tem um contraste, igual teve agora o final do Masterchef, né? A menina não se sentiu preterida, mas, na verdade, ela foi em vários momentos. Isso vai dando um contraste, porque o espectador se liga. Eu acho que tem faltado contraste com o BBB, apesar de tentar escalar alguém de mais idade, outro de menos idade. É todo mundo muito a Wanna Be Famous, eu quero aparecer linda na piscina. Exato. Explicação. É, eu acho que isso já também... Lá no começo, dava para ver que, óbvio, que o cara quer aparecer. Porque a Sabrina Sato já tinha uma carreira na Globo, queria crescer. A Grazi tinha um projeto de vida. Então, você sabe o que tem ali. A pessoa não vai porque, ah, só quero ganhar um milhão de reais. Besteira. Ela pensa na carreira física. Alguns conseguem, a maioria não. Então, eu acho que os caras vão muito preparados. Mas a gente tem um elenco de ex-BBB que dava para fazer uma figuração de filme do, sei lá, aqueles éticos, né? Exato. Um monte de gente. Com 200, 300, deve ter umas... Não sei, para você fazer essa conta, mas um tempo atrás eram 200 e tantos. Agora deve estar em 700. Nossa. Você pegar 16, vai em média, vamos botar 15, são 16. Só fazer a conta aí, vai ajudar bastante. Bastante. Bom, eu fiz de cabeça aqui aquelas. Eu fiz de cabeça 1722. Cadê o meu ponto eletrônico? É, cadê o ponto eletrônico? Não sei. Gente, o sucesso dos... Deu quanto? Ricardo? A gente está ali, ó, tentando passar a informação para a gente. 225. Nada mais. Nada mais, ó. Gente, o sucesso dos realities, ele, assim, se dá muito por conta dos participantes mesmo, então, né? Porque, por exemplo, o Masterchef, teve uma temporada que eu não vou me lembrar agora, mas... Mas tem uma edição, porque os caras têm que ser muito... Também tem edição. Pois é. A cara certa na hora certa, o cara que corta isso. Você imagina o volume de horas que é gravado. Então, tem um sujeito lá na linha de edição que não dorme, e ele está procurando a hora certa, o olhar certo para falar certo, sabe assim? Esses cortes são muito precisos. É uma equipe muito afinada, porque você tem que ter a substituição, né? Porque o cara não pode... A função não pode dormir. É, não pode. 24 horas, mas não tem o... Então, a Padir vai ficar, o turno dela é das 6h ao meio-dia, o meu do meio-dia às 18h, o seu das 18h às 24h, a gente tem que falar a mesma linguagem de estar tudo muito igual e pensar muito igual. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. A jornada não é tão pequena assim, não. É um pouquinho maior. O pessoal rala em reality show. Mas eu ainda acho, eu ouvi isso quando eu fui fazer o final do X Factor aqui para o Talk TV. Eu estava conversando lá com o pessoal e tal, e aí o... Pô, foi legal e tal. Aí o cara fala assim, é, mas grande mérito aqui, tem diretor, tem, não sei o que lá, mas foi quem escalou o elenco. O cara que escala o elenco, que é o responsável por fazer essa triagem, buscar, né? Bate o olho, é o segredo do gênio. É o gênio, é. É o gênio. É, eu digo que a primeira Casa dos Artistas foi a que foi a mais legal, que mais deu certo, que o elenco era genial, né? Bom, você falou em X Factor e falou que não era nascido. Não, eu assisti a Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas teve... Na época, eu era vizinha do Mauro Lissone, que era o diretor de programação. Que era o diretor de programação, tal, não sei o que lá. E aí um dia a gente se cruzou na garagem e ele estava com uma pasta, assim, grande, né? Ele passou, bateu assim, e falou assim, isso aqui é o futuro da televisão. Olha! Eu tentei ainda tirar, mas não podia, né? Não falava. E passou. Mas isso, assim, muitos meses antes, ele estreou, e era a bíblia... Era a bíblia do Big Brother, na verdade. Veio quanto tempo depois do Big Brother, antes, na verdade? Alguns meses depois, não foi o Big Brother? O Big Brother estreou alguns meses depois na pressa, na verdade. Na pressa. Para poder bater de frente. Para poder dizer, nós já temos isso que vocês estão colocando no ar. Porque seria a programação de abril, né? Aquela virada, e aí eu acho que entrou em março, entrou um pouquinho antes do... Tanto que tem, acho que duas edições a mais que o número de anos, né? Porque uma entrou, as duas primeiras entraram em intervalo menor que um ano. Para seguir o mesmo que o Silvio estava fazendo, o Silvio emendou a um, dois, o Silvio fez quase que programa contínuo, né? Quase uma sete. Que foi o que desgastou, que desgastou o próximo... E eu acho que o que desgastou foi ele mudar as regras no meio do jogo, porque ele começou no segundo... No segundo programa ele começou a mudar as regras. Era uma casa, um elenco bom também, que tinha o André Gonçalves, né? E a senhora só fala, não encosta nele que ele engravida, né? Mas ele era ótimo, porque ele era muito sincero, assim. Então ele falava as coisas na cara da pessoa, não sei o que, e isso, né, tinha um valor ali. Mas aí eu não sei o que aconteceu no meio do jogo, o Silvio mudou o peso dos votos, tinha uma coisa que a pessoa ligava. Aí ele mudou o negócio, falei, agora dançou, né? Já era. Agora era... As duas primeiras edições, na primeira, eu acho, foi feita na casa ao lado... Foi feita na casa ao lado. Da casa do Silvio Santos. Ele montou toda a estrutura lá, acompanhava 24 horas. Gente, para estar pertinho, assim, é isso? Para estar pertinho, era tudo ali. Porque ele já tinha um imóvel e tal, meio que adaptou. Na Argentina, o Big Brother até hoje é feito numa casa real, mesmo adaptado. Bom, agora vamos mudar a chavinha para os musicais. A gente tem da com The Voice no ar, X Factor também, Superstar no comecinho do ano. O X Factor, você falou que o sucesso... Quem que te falou que o sucesso era do elenco, Zé? Que reality show... Que reality show... Quem faz o sucesso de um reality show é quem escolhe o elenco. É quem escolhe o elenco. O que você achou do elenco do X Factor? Porque esse elenco deu o que falar. Comparado ao The Voice, deu o que falar. A Bíblia se envolve, você não? Ela fala... Ela joga para os outros. Deu o que falar. Eu gosto assim, ela joga a bomba, é só levanta aqui, ó, para ele cortar ele. Mas você sabe que eu acho que deu o que falar na reta final. O X Factor, ele começou... faltou divulgação para ele, sabe? Faltou organização. Faltou organização. Faltou uma coisa mais... Eu acho que o elenco era bem aquém do elenco do The Voice. É só você pegar, você comparar, assim, é gritante a diferença. E não é por falta de gente, assim, porque tem gente muito talentosa escondida por todos os cantos. Eu não sei se é falta de caçar mais talentos, porque você fica muito à mercê das inscrições que chegam. De repente, você tem um talento perdido, aí uma Elis Regina que tem vergonha de se apresentar. Você tem que ter o pesquisador. Tem que ter um caça-talento. Você tem que ter um caça-talento. Mas, gente, será que eles erraram em deixar muito na mão do público? Não, porque esse é o formato. E, às vezes, é até melhor. O The Voice antecipou a mão do público ali. O The Voice colocou uma dinâmica esse ano antecipando as decisões para o telespectador se sentir mais participativo. Eu acho que o X Factor, houve um problema de produção. Quando você tem a produtora aqui para fazer o negócio, uma outra produtora para fazer a TV aqui, gera muito interesse. São três, quatro olhares diferentes para o mesmo produto. Isso acaba... Você tem que ter alguém para centralizar. A seleção aqui em São Paulo faltou estrutura. Faltou estrutura. Tem relato que não tinha banheiro químico suficiente para a multidão. A seleção foi uma coisa desastrosa. Foi bastante desvendiciado, foi tumultuado. Mas por que a gente foi pela pressa de estrear? Qual foi o motivo? Por que não se organizaram melhor e deixaram para estrear depois? Eu acho que esperavam, não sei se não esperavam que viesse tanta gente, não sei o que aconteceu. Mas houve uma falha de produção ali. Acho que tinha uma empresa terceirizada também que eles... Ah, então vamos... Botaram um pouco a culpa na empresa, daí trocaram de empresa, aquelas coisas. Foi meio desastroso. Acho que um segundo vai conseguir evitar tudo isso. Agora, também, vem... Assim, eu acho que você tem que pensar... Existe a estratégia de grade, sabe? Você tem que pensar onde eu vou botar? Não pode botar muito próximo da estreia do The Voice porque você tem uma expectativa, então teve uma hora que se cruzaram ali. Você tem que puxar... Ah, você tem o Masterchef, então está funcionando, tenta colocar junto. A Band, o X Factor, também se prejudicou muito por esse momento da Band, pela crise que a Band passa, pela falta de organização da Band. Não está com grade, tem Masterchef. Mas o Masterchef funciona bem. Eu acho que foi um problema com a produtora. Também, tem a produtora, mas tem o planejamento. Tem falta... Ah, eu achei, assim... Fiquei bem decepcionada. Eu achei tudo estranho, assim. a parte dos jurados não eram... O Rick, o Rick Bonatio? O Rick, sim. É o melhor jurado para essas coisas. Eu acho que o Rick, inclusive, salvava ali a bancada porque o resto... É que eu amo o Paulo Miklos, mas ele, na função de jurado, não rola. Não, eu entendi. Ele era fofinho. Ele era fofinho. Ele só faz papel de mal em filme, mas ele não é aquilo. Exatamente. Eu estava esperando uma preta Gil ali, talvez, para dar uma... Uma força, né? Aí o áudio, sempre... Esse quanto o jurado deve mudar, né? Deve ficar o Rick Bonatio. O Granada Pais Lênin foi bem comum. Foi ótimo. Segurou super a onda. É, e The Voice? Eu gosto, eu sou suspeita. The Voice Brasil. The Voice Brasil. Teve o Kids, né, Padina? No comecinho do ano rolou o Kids. Ah, que é também, né? Coração total. É muito legal, assim. As pessoas... E acho que vai num horário do domingo à tarde que a criançada acompanha. É o conteúdo familiar que eles tanto querem. É, mas funciona bem. Funcionou muito bem. É, eu adorei. O nível de candidatos é excelência, fica chocado, né? Não é melhor que o outro. É. O The Voice tem, você vê que tem um bom trabalho de pré-produção. Muito, muito. Tem que a coisa é bem planejada. Você sabe... Eles sabem exatamente qual vai ser o cara que vai... O nível, é. Vai ser o tampão para a gente, que vai ter a cortina para o público. Eles sabem quem vai ser a segunda chance. eles criam... A clube sabe fazer isso de tudo bem. A equipe do domingo sabe fazer isso. O nível dos candidatos é muito bom desde o começo. Mas você vê que a química entre os jurados é uma coisa que eles foram conquistando, né? O papel de cada um e tal. Isso daí vai azeitando, né? No decorrer do tempo. Não chega de cara. Nessa fase que teve os duelos, então você olhava assim, você via que eles estavam bem preparados. Sim, super, super. Uma provocaçãozinha. Pois é, mas The Voice eu gosto, gosto bastante. Inclusive, já o Superstar não me agrada tanto assim. Acho que no Superstar não anda muito bem com o mundo no The Voice não, viu? O The Voice é mais forte. É que o Superstar começou já na primeira temporada com o sistema de votação que era muito complicado. Que deu errado, né? Que deu errado os 3% de cada jurado. Você acha que a questão da banda dilui um pouco a nossa idolatria, né? Por aquele grupo que está ali, né? O cantor é uma figura mais isolada, você tem uma torcida maior, né? Eu não sei, acho que a banda dá uma diluir isso. Ela acabava julgando muito pelo cantor. Pelo vocalista. Pelo vocalista. Sim, sim, sim. Não era necessariamente pela... Como é na vida, né? A gente só lembra o nome do vocalista, né? Você quando é o barone que é o baterista, umas coisas assim. Bom, o que mais? Vamos ver. Powercampo Brasil. Funcionou? Funcionou, né? Vai ter mais, né? Vai ter mais. Pelo que a Record queria cumprir o papel dela lá. Tinha os barracos necessários, desnecessários. Com o Justus apresentando, você acha que... Eu gosto do Justus apresentando. O Power Couple? Sim, eu gosto dele na figura de Starman, assim, eu acho que funciona bem, assim, acho que ele gosta muito desse personagem, né? O Justus, ele tem um negócio que assim, você pode colocar o que for dele, mas ele tem uma determinação. Quando ele quer, ele vai lá e faz acontecer, sabe? Ele muda, se transforma, faz... Ele... Eu acho que ele é um profissional que... Ele bota a meta e bate, sabe? Ele vai... Bom, aí, a dotada da MTV... O que ajudou também foi aquele nude do próprio Comerário do Justus. Não, não, não. É mesmo da época. Que nude, gente! A mulher dele tirou lá a foto dele com o nude dele atrás. O que a gente vai pensar nisso, né, Gabi? Não quero pensar nisso. Não, gente. Mas foi, ajudou. Por favor, edição, não suba essa foto aqui, ok? Sobe a foto. Aliás, que gerou... Não precisa colocar essa foto. Na época, gerou tanta polêmica essa foto. É sério. Que teria sido... Não teria sido um vazamento, né? Era ele, não era ele. Era a do... Não, ia, ia. Coragem. Teria sido proposital. Foi proposital, entendeu? Pra fazer divulgar, só fazer esse ideal de ele. Medo. Teria sido ele publicitário, né? Meu Deus. Bom, da MTV temos adotada e catfish, gente. Eu vou dizer um negócio pra vocês. O adotado, eu tenho uma preguiça daquele progresso. Sério, sério. Eu não consigo... Não rola. Eu assisto, eu já assisti, mas não sei. Acho que falta... É, eu gosto da adotada. Já o catfish, eu não me liguei, mas o adotado, eu... O problema só é que eu não... É uma coisa que eu não tenho o hábito de sintonizar ou de buscar o adotado. Às vezes eu esbarro nele e quando eu esbarro, eu fico. Eu gosto de ver. Não, eu gosto. Uma família que precisa de alguém pra se enxergar. É, eu acho bacana a proposta. Acho que ela faz... A Maria Eugênia faz assim de uma forma bacana, né? É, é tranquilo. É, ela se entrega, mas eu acho que é um pouco mais do que eu já vi disso de família, sabe? Assim, de troca de família, dessas coisas que... É, mas eu acho que ela chega muito desencanada. Isso que é bonitinho, né? Não chega dando... Não chega aquela coisa pra online, super nanny, dando as rédeas e tal. O que acontece no final, na verdade, né? Mas ela é super, assim, na dela e tal. Tem muito a ver com a presença da figura que tá fazendo o formato, porque depende muito da figura que tá apresentando, como andando. Total. Já o Catfish versão brasileira, deram a... Tá muito... É muito forçado, é muito... Não sei o que não tem nada a ver com o gringo, sabe? É tudo muito forçado, tudo muito... Porque é um reality show, certo? Então tem que ter ali aquela coisa de, não, eu acredito nisso que eu tô vendo. E não é o que acontece com o Catfish. É muito produzido. É muito produzido. Você vê muito a mão do produtor. Não, você vê as pessoas, assim, forçando uma emoção que não existe, sabe? Não, é super... Eu acompanho, inclusive, pelo Twitter, enquanto tá passando. E as pessoas tombando total, total. Eu, eu, eu... Uma vez conversando com um apresentador... Sente nome, tá aqui, não dá. Tá aqui, não dá. E aí a pessoa falou assim, ah, eu vou estrear tal quadro, o Taurus, claro, vai ter... As inscrições, as pessoas vão participar pra contar histórias. Ah, mas você sabe, né? Quem participa de televisão é porque quer aparecer, quer ganhar alguma coisa. A própria pessoa já sabia que tinha um cast, por mais que tenha... Infelizmente, isso, quando você olha o reality show, não é realidade. A gente que, às vezes, faz o papel ali, né? faz o... É, é, faz o personagem. Faz o personagem, quer aparecer, quer ganhar alguma coisa. Bom, pessoal, esse foi o nosso, a nossa retrô de realities. Nossa, pensei que não... Eu pensei que fosse dar dez minutos, a gente ia acabar o programa porque eu não tinha o que falar de reality show. Imagina, tem muita, tem muita coisa pra falar. É. Gente, obrigada, viu? A gente nem falou dos que virão ainda, em 2017. Isso deixa pra próxima, pro ano que vem. Nosso primeiro programa do ano. É, exatamente. A gente volta amanhã com mais uma retrospectiva sobre... Pode ser sobre o quê, Zé? Jornalismo? Não pode mais ser novela, porque já foi. Já foi novela. Pode ser série. Então, aguardem amanhã. Justiça, a melhor série. Não fala! Espera pra retrô, pessoa ansiosa. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Talk TV. I love it.